O assunto agora transita pelo desemprego. O avanço tecnológico, ao mesmo tempo que produz benefícios para as pessoas, esse avanço provoca alguns problemas e entre eles é exatamente o desemprego. E é o que vem acontecendo com os bancários. Só este ano, 6 mil deles foram demitidos, segundo o sindicato. E o principal fator foi um aplicativo do celular. O aplicativo do Banco do Brasil, por exemplo, permite fazer pagamentos, transferências e tudo isso com o leitor da digital do cliente. Para se ter ideia, por dia, são feitos 14 mil novos downloads. Mas se a falta de segurança ainda impede muita gente de acessar contas bancárias pelo celular, este especialista garante que os critérios de autenticação dos aplicativos bancários estão cada vez mais avançados. Quando eu faço uma autenticação, normalmente utilizamos três formas. Algo que eu sei, por exemplo, uma senha. Algo que eu tenho, por exemplo, um cartão ou um dispositivo. Ou algo que eu sou, uma parte biométrica. Eu consigo identificar corretamente a pessoa que está do outro lado desta minha conexão. Hoje o cliente só precisa vir até uma agência bancária para sacar ou depositar dinheiro, retirar talões de cheque, fazer pagamentos que estão acima do limite permitido por meio dos aplicativos ou resolver algum problema. Mas essa mudança de comportamento já está provocando a demissão de bancários. Em 2015, foram demitidos 6 mil bancários em todo o país, de um total de 400 mil. O Sindicato dos Bancários de Florianópolis atribui a redução dos postos de trabalho à utilização dos serviços pela internet. E essas tecnologias, muito embora tragam alguns benefícios para a população, elas acabam também trazendo prejuízo para a categoria bancária. Tem precarizado o atendimento físico em detrimento dessas novas tecnologias. Pois é, é uma tendência que já começa a mexer no mercado de trabalho. Vocês acabaram de ver a reportagem da Gisele. Num futuro breve, os bancos se concentrarão em consultores financeiros, que ficarão lá nas agências para orientar o correntista de como aplicar melhor o seu dinheiro. Os demais serviços que são classificados de varejo estarão daí disponibilizados em aplicativos. como muitos deles já funcionam hoje, a gente viu na matéria. Uma conta pode ser paga em casa, pelo celular, sem problemas, inclusive transferência de dinheiro. É até mais seguro, né? E cada vez evolui mais. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal, bem rapidinho. Quando eu trabalhava como assistente de cinegrafista, na época era conhecido como pau de luz, segurava a luz para filmar, na época era filmar, nós éramos três. Do filme passou para o VT, dois eram suficientes para a tarefa. Daí, tarefa de gravar. Hoje, com HD, um profissional basta. Tecnologia, inovação e renovação. É o futuro onde tem que se buscar novos espaços. Então, vou mostrar o remotely. AscNothing Mini joven. É o futuro onde tem que se sua vida.